Música A gente vai fazer um banheiro pra fazer um banheiro. Pra quem não for ainda, eu faço uma vez. Já passou? Já passou? Já passou. Já passou. Já passou, já passou. Já passou. Já passou? Já passou? Já passou? Já passou? Já passou? Já passou? Jumo rui. Já passou. Já passou. O que é isso? Eu acho que é maravilhoso. A minha mãe é tão normal. Eu acho que é uma boa galera. Estão feliz, né? A CIDADE NO BRASIL